E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Encaixando o sabitio agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trapstar. Ô, tá ligado? Verso que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho meu mano que é viagem, pega na cobre e também no largato. Ei, sabe né mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano tá ligado, eu fazendo freestyle, verso que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é a favela bigode de cobrador. Mata ele, jogando pro alto todo mundo, vamo lá. Manda vibe. Mano, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta. Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem da salada de frota. Pega, você não sabe nada. Uh, você vai morrendo quase. Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou um sarissate. Pega agora, olha essa bala. Quero ver se você consegue isso. Cê não consegue, J.A. que te mata, porque J.A. não brinca no compromisso. Você falou que é cobrado e largato? Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrado e largato. Você não tem flow, então larga do drive, cara. Tô te quebrando, mano. Uai, onde você é mais só? Você me chama de Thanos. Eu te reduzi a pó. Uai, pega a levada. Quero ver se isso aqui você tem. Você não tem. Eu te matei. Bem, 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 bem. Tá, mano. Uai, uai. Aê, mano. Aê, aê. Mano, mano. O que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sai de Trap, J.A. é Tubac, Shaku. Pega, mas você não entende nada. Uh, agora você tá perdendo. É poderoso, Katika. Você é bom, mas eu, 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 mas eu. Deixa o like, se inscreve no canal, se você, rapaziada. Tamo junto. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimar no Perá de Sereno. Você falou de Pikachu, meu mano? Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle. Você sabe, nessa fita eu sou a Lictude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a bootline. Tô meu na cara. Mano, eu não sabe. Mano, cê sabe que aqui cê não fio. Cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o piso. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui a punchline. Enfia no seu cu. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Enfia no seu cu. Nessa que você perdeu. Joga pra cá, Jayá tá pulando. Eu não gosto disso. Enfia no seu. Cara, eu tô pegando, meu mano. Vai, vai. Você não pode. Já que tá te quebrando nesse style. E você calma sua corte. Pena, vai beligerinho, meu mano. Tá ligado que agora você que não tá no free. Você quer falar de rapidez, mas você sabe. Você se fode, eu tô cortando o Sonic. Mano, cê não sabe como é que eu pego nesse bagulho. Agora que eu tô te matando no free. Com rapidez, pôs aí por cima. Relampango, McQueen. Bada, mano, e bolado. Só que eu acabo contigo. Você tenta, só que cê não consegue. Porque você não tem compromisso. Mano, cê tenta comigo. Só que sabe que é que você não caminha. JRL, relampango, McQueen. Você se fode, eu cê tá de fusquinha. Pena, cê não consegue. Mano, tá entendendo como é que cê não erra. Você vai perder pra mim. É esse flow brasileiro batendo a PR. Pega, cê não consegue nada. Mano, tá entendendo como eu tô te quebrando. Você tenta fazer esse improvisado. Só que você não consegue, meu mano. Dê tem o Brian com beat trap. Cê não tá no caminho. Ele fala de parede, nessa fita cê sabe que assuma. No final das contas, mano, cê sabe que você não vai arrumar porra nenhuma. No final das contas, como eu disse, cê não arruma porra nenhuma. Já que é parede, meu tu tá rimando no trap. Hoje eu quebro a sua coluna. Ei, cê quer quebrar minha coluna. Só que eu percebi que a que cê não compara. Uai, eu vou te dar put line. Você é feio, eu vou arrumar sua cara. Mano, cê não vai conseguir nada. Tá entendendo como é que não vai ficar. Mano, cê tá em cima do muro, tá na hora de você se comparar. Já que é parede, meu truta, cê sabe cê fisca aqui na minha espice. Parede tem viga, meu truta. Eu vou te matar e só vai ser minha maior vigarice. Sabe que agora eu vou te pressionar. Sabe que raciocínio na mente, meu truta, agora na sua eu vou botar. Ei, é vigarice, mano, só que cê tá entendendo nessa disciplina. Fique vigarista, pega o pombo, não. Pega o pombo, é melhor você pegar sua boa rima. Tá entendendo como eu tô quebrando você aqui nessa batalha? Ui, cê fala que cê é vigarista, cê é Zeca, uruguinho, pica pau e umas canalha. Sabe que eu vou fazendo freestyle, meu truta, com certeza rimando comigo você se fudeu. Já que eu sou de gay, vigarista, truta, cê sabe que eu vou acelerar, mas me furo seu pneu. Cê não entende, meu mano, sabe que no final das contas cê sabe que agora você tá de prosa. No final das contas você é todo fofinho, não toque em mim. A Penela é picharmosa. Não é Penela, Pimano, o que é que você fala? Você é fraco na moral. Eu sou menor lá do Rio de Janeiro, Felipe, que me escosta porque eu tô na moral. Pra mim você é sequela. Como cê fala que fura pneu, cê não pega eu descer na ladeira de magrela. Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Tô mandando com o pessoal, falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça. Olha só, malucão, vou falar pra você. Falar não é com nada, nada é com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Fala excelente, tio. Fala bom no improvisado. Que eu saio pro programa do Fostão, pra dançarina, é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Eu não me deixava. Eu não me deixava. Aí, 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 aí. Ah, mano, que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o Jay Alu que te matou. Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Se você não sabe a dança, então gingue. Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing. Essa aqui você perdeu. O concurso pra bailarina, você é ruim no trap, eu louco, meu Se tá maluco, segue, mano, dame que eu vou quebrar Vou dar fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui os trocadilhos e vou dizer que eu sei, manda a ima improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Sou Doc Toudry, mano, ó, aí, Doc Toudry, mece que eu te matei Eu sou Doc Toudry, ó, tenho essência, lá tá NWA Segura, quando cê sabe que eu já te passei Cê toma coco, se cê sem tá vindo, é NWA Cê tenta que cê quebra, mano, agora eu tô no free Sua tortura é uma piada, você me matou de rir Ó, cara, cê tenta, só que não vai te seguir Por isso que eu chego aqui pra te matar do free Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela J.A. é gangueiragem, ele pula pela janela Tu pega, cê tá no vaso, cê sabe isso Eu passo, tem pistola e eu mantenho compromisso É pra Toudry, na moral, eu faço hip hop Com a alma e encaixo qualquer instrumental Então cê sabe, mano, que aqui você não pare Encaixando no instrumental e minha espante na sua cara Tu pega, não quero ver se cê aguenta isso Só pra te mostrar que Boom Bap também tem compromisso Tercebo! Tercebo! Tem que pegar minha levada, mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano, só que não adianta Agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa Encaixando na base, eu quebro seu pescoço Pega, não, você vai tomar na cara Uh, tá lhe dizendo que é o subnível Cê queria derrubar a caixa Pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe que o Jayat matando no free Ei, sopa, quem tem flow? O que esse cara tá fazendo aqui? Uh, você vai ter que tomar essa levada Cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora Já pegou essa improvisada É beat trap, você se fudeu Então toma rajada de trap na cara Ele, mano, u, ei, ou, 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 ou Ei, mano, u, é matar ele, mano Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista É malta ele, mas calma a família Eu sou assassino, frio e calculista Eu sei que eu te mato Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano É desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano Cê sabe como é Eu tô quebrando você Porque nesse freestyle pra mim você paga de zé Mano, olha só quem você fala Esse bagulho, mano Você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa Não encaixa minha cara Porque eu nasci com esquiva Tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue, mano Você sabe que cê tem marola Mano, no beat trap você é aluno Cê não sabe, cê tá de marola Porra, me chamar de professor Porque cê é beat trap e eu sou sua escola Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixem aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto É nóis Rima, sou o HD aqui Tchau, tchau, tchau E aí